Olá a você! Hoje é dia de São Francisco de Assis. Aqui no Santuário Arquidiocesano São Francisco de Assis, na Pampulha, além da missa, teremos na Orla da Lagoa o Lucernário. Às 19h30, é a Festa das Luzes, em homenagem a nosso Padroeiro. A festa se estende até domingo, dia em que teremos a bênção dos animais de estimação o dia todo, e missas festivas e barraquinhas e tudo mais. São Francisco é muito amado pelo povo brasileiro, é um santo atual, padroeiro da ecologia integral e nos ajuda a entender que fazemos parte da criação e temos a missão de cuidar do planeta, cuidar da vida, cuidar das pessoas, sobretudo dos que mais sofrem. A festa deste ano tem como tema uma citação dita por São João Paulo II, que afirma Francisco, o mundo tem saudade de ti. Participe na sua comunidade, na sua casa. Fé e afeto sempre! Participe na sua comunidade, na sua comunidade, na sua comunidade, Participe na sua comunidade, na sua comunidade, na sua comunidade,